Oh, it's what you do to me, oh, it's what you do to me, oh, it's what you do to me, oh, it's what you do... Olá, neste bloco vamos falar sobre PTU 2018 e o meu convidado é Alexandre Martins. Tudo bem? Tudo bem. Ok, hoje vamos falar sobre o PTU 2018. Vamos falar de descontos, vamos falar de pagamentos, inadimplência. Certo, infelizmente. A palavra é sua. Então, olá a todos. Eu sou Alexandre, Alexandre Martins, trabalho na Secretaria da Administração e Fazenda. Então, nós estamos lá, iniciando este ano aí para a arrecadação do IPTU. Ela começa agora a partir do mês de abril. Os carnês já foram encaminhados ao correio. O correio já está no processo de entrega desses carnês. E nós temos três datas específicas para as pessoas recolherem esses valores em cota única. Lembrando que a primeira data é até o dia 13 de abril. Até o dia 13 de abril, todo contribuinte que quiser efetuar o recolhimento ao município do IPTU de forma única tem um desconto de 11%. Ótimo. Então, nós temos até o dia 13 de abril. Do dia 13 ao dia 20, existe uma segunda oportunidade de fazer o pagamento em cota única. Certo. Porém, esse desconto reduz um pouquinho. Ele cai de 11 e vai para 9%. Mas também é um bom desconto. Com certeza. E a terceira e última possibilidade de fazer o pagamento em cota única se dá no dia 27 de abril. Esse também temos um desconto. É um pouco menor que os dois primeiros, que é de 7%. Mas o contribuinte consegue também fazer esse pagamento em cota única. Com certeza. Teve algum reajuste? Houve um pequeno reajuste. A legislação municipal prevê que o IPTU tem que ser reajustado para um índice oficial. Esse índice oficial girou em torno de um pouquinho mais de 2%. Então, a prefeitura, por força de lei, é obrigada a repassar esse percentual ao IPTU. Mas não houve nenhum incremento além disso. Talvez os contribuintes recebam algum valor que até então não recebiam por conta de algum acréscimo na estrutura do imóvel dele. Isso, que ainda não havia sido registrado na prefeitura e que no processo de georreferenciamento ele foi detectado e foi incluído ao cadastro do município. Com certeza. Há uma reclamação sempre em relação a isso, não é? Que a pessoa não entende? É, assim, as pessoas têm que entender que o IPTU é uma das formas que o município tem de gerar recursos para executar obras, certo? Então, é preciso que os valores entrem, encaixem, para que a prefeitura... Possa trabalhar, não é? Possa trabalhar e efetuar as obras que as pessoas tanto desejam, né? Então, existe esse problema, mas aos poucos nós vamos resolvendo e adequando para que, assim, nem o munícipe e nem o município tenham prejuízo. E na de implência, há muita? Infelizmente há. A inadimplência no nosso município ainda é alta, comparado com outros municípios. A prefeitura já vem há alguns anos adotando algumas práticas para tentar diminuir isso. Inclusive, o protesto é uma delas, né? Hoje, o inadimplente, ele tem seu CPF protestado em cartório, né? Então, nós estamos tentando diminuir esse percentual de inadimplência. Só que ainda é alto para o município. Certo. E quanto aos parcelamentos? De repente, não dá para quitar em cota única. Há também essa possibilidade. Mas daí eu pergunto assim para você. E quem não tem acesso à internet? Enfim, gostaria que você explicasse. É. Vamos lá. Essa semana já está no site da prefeitura. A página inicial dela já tem, lá nós colocamos ali as modalidades de pagamento do IPTU. Então, assim que a pessoa acessar o site, quem domina a internet, vai conseguir tirar sem problema. Com o número do imóvel, CPF, o número do cadastro, ele consegue tirar. Porém, quem não tem esse acesso, a prefeitura disponibiliza no balcão de arrecadação, junto à prefeitura, o setor de arrecadação. Lá o contribuinte se desloca até lá e lá ele solicita a guia para pagamento em cota única. Ou, se ele preferir, o parcelamento. Detalhe. Para esse ano, a prefeitura inovou. Não estamos apenas em seis parcelas. A prefeitura, a partir de 2018, abriu possibilidade desse IPTU ser pago em até oito parcelas. Para facilitar também. Para facilitar a vida de todo o cidadão. Só que isso é uma modalidade que já vem pré-pronta, vamos dizer assim. Já é oferecida ao contribuinte. Mas, claro, existe a possibilidade, de repente, do contribuinte. Não quero em oito, eu quero em três, em seis. Então, essa negociação, esse ajuste, tem que ser no balcão de arrecadação. Lá eles fazem esses ajustes, certo? Mas, ele inicialmente recebe em cota única e, havendo a possibilidade, a vontade do contribuinte em parcelar, ele pode tirar as guias pela internet ou junto à prefeitura. Com certeza. É bem facilitado mesmo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, tem que ir lá no balcão. Perfeito. Nós estamos trabalhando para facilitar cada vez mais essa interação entre o município e o contribuinte. Para que seja mais fácil ele efetuar os recolhimentos, cumprir suas obrigações com o município, para que o município possa cumprir as obrigações com esse contribuinte também. Verdade. Alexandre, estimativa de arrecadação? Olha, em 2007, o IPTU girou em torno de 12 milhões de reais a um município de Lá, o exercício inteiro de 2017. Então, perto do valor da arrecadação municipal não é algo muito significativo. É verdade. Mas é um valor muito importante, porque o IPTU é um recurso próprio, não vende convênios. Certo. Então, é um recurso que a prefeitura recebe e pode aplicar... Aqui. Aqui dentro do município e em qualquer área. Então, é um dinheiro mais fácil de se aplicar. Então, por isso que a gente vem solicitar que o pessoal efetue esse recolhimento do IPTU. Outro imposto importante é o ISS. Então, para que o município tenha capacidade financeira de fazer as obras, que a população tanto pede, né? Quais são essas obras? Como que o pessoal, assim, vai ser aplicado aqui na saúde, na educação? Onde? Dá para você pontuar? Ele é destinado para obras, assim, de grande importância para o município. Saúde é uma, educação, mas é construção de pavimentação, de estradas, né? Ah, certo. Imaginei. É. Então, isso é um dos itens muito importantes também que fazem parte, né? Nas escolas municipais, na infraestrutura. Então, esses recursos... Existe a possibilidade... A prefeitura não está vinculada a gastar apenas com a saúde, apenas com a educação. Certo. Tem que ser bem distribuído. É. Ela consegue distribuir entre todos os pontos em que ela atua. É, com certeza. Alguma coisa que você gostaria de falar mais sobre o IPTU 2018? De repente eu não te perguntei. Não, a prefeitura se coloca à disposição de todos os contribuintes, né? Nós estamos lá. O setor de arrecadação está trabalhando das 8 às 18 horas. Nós estamos fazendo o regime da meio-dia, as duas horas. Por enquanto tem um plantonista ali. Certo. A possibilidade, inclusive, de aumentar o número de pessoas que ficam nesse período de plantão, né? Principalmente para recepcionar melhor o contribuinte, tá? Esclarecimentos. Isso. Claro que, infelizmente, nós temos uma capacidade de atendimento que, às vezes, as pessoas deixam tudo para a última hora. Então, vai acabar... Quem deixar para a última hora vai pegar um certo tumulto, um pouquinho de fila, tá? Então, a gente pede para o pessoal já ir antecipando, porque nós temos, assim, até o dia 13. Então, quer dizer, são mais de 15 dias para afetuar esse pagamento em cota única. Então, se dirige à prefeitura. Vai ser muito bem atendido pela equipe, né? Nós vamos estar lá para evitar qualquer dúvida. E qualquer esclarecimento, qualquer reclamação, qualquer coisa que for necessária, nós também estamos lá para atender a população. Com certeza. Um recado final, então, a quem está nos assistindo. A gente entende que mexer no financeiro de uma família, de uma pessoa, é sempre complicado. Verdade. Porém, o seguinte, o município depende desses recursos para efetuar as obras necessárias dentro do município. Então, o que a gente pede? De repente, até um desafio que a gente faz aos contribuintes do município. Vamos recolher os nossos impostos corretamente para que a gente possa cobrar das autoridades as benfeitorias que nós tanto necessitamos e tanto desejamos. Verdade. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu sei que pagar nem todo mundo gosta, não é algo bom de se fazer. Porém, é necessário. Porém, é necessário para que a gente tenha essa contrapartida. Verdade. Sem o lado financeiro, não existe obra. Esse é o recado que eu dou, o pedido que eu faço e, de repente, até um desafio aos contribuintes. Vamos recolher os impostos corretos para que a gente possa efetivamente fazer essa cobrança da administração. Verdade. Obrigada de dispor desse tempo de vir aqui conversar conosco sobre o IPTU 2018. Obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Tá jóia. Obrigada. 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 Obrigada.